Segundo passo, carrinho de compras. Nesta página, você digita o CEP da sua rua e calcula o valor do frete e prazo de entrega, clicando no botão Calcular. Caso queira inserir mais produtos no carrinho de compras, basta clicar no botão Continuar comprando, localizado logo abaixo do frete. Nesta mesma página, você pode alterar o produto que quer comprar, excluindo, clicando no botão Informa de X, localizado ao lado do produto. Confira sua lista de pedidos e verifique se inseriu os produtos corretos. Feito isso, clique no botão verde Finalizar compra. Agora, o próximo passo é efetuar seu cadastro.